Foi neste ponto da Avenida Tupi, na Baixada Industrial, em Pato Branco, por volta das 11h40 da manhã desta terça-feira. O acidente foi entre esta bicicleta e esta motocicleta 160 cilindradas. Tanto o ciclista quanto o motociclista sofreram ferimentos. Eles foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, logo após, encaminhados à unidade de pronto atendimento da cidade. Como o acidente foi perto do meio-dia, a movimentação de veículos e pedestres era intensa. Policiais militares estiveram no local para as providências cabíveis e, junto com agentes do Depatran, orientaram o trânsito até a retirada das vítimas e das ambulâncias.